Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos ouve, nos assiste, uma boa tarde a todos. Eu vou iniciar a minha fala tecendo comentários a respeito do que aconteceu lá na Praça Portugal. Nós tivemos aí uma semana bastante agitada em razão do corte de árvores, da supressão de árvores lá da Praça. Tivemos uma ação popular, impetrada por um advogado, por um cidadão, um instrumento legítimo, em que o Ministério Público do Meio Ambiente entendeu os seus argumentos como pertinentes, por isso opinou pela definição de uma liminar suspendendo a execução da obra. E a juíza também acatou o pedido de liminar do representante do Ministério Público e a obra foi suspensa, foi paralisada. Nós temos hoje um cenário da seguinte forma, nós temos uma praça que por anos ela ficou abandonada, gestão Agostinho, Rodrigo, gestão do Rodrigo, do Gazeta, nada fizeram. A praça, um verdadeiro lixo, lixo orgânico na praça, um mato alto, calçada totalmente esburacada, ou seja, um desprezo total pela praça. Aí vem uma empresa, compra uma área ali, a do Luso, e aí tem como contrapartida a revitalização da praça, ou refazer o paisagismo da praça e também o acesso da praça, porque aquilo ali vai impactar muito no trânsito. Esse projeto passa pelo Conselho do Município de Bauru, passa pela CEPLAN, passa pelos órgãos competentes, e, enfim, é aprovado. Entra a nova administração e faz uma alteração nesse projeto paisagístico. E nessa alteração do processo paisagístico e viário, porque ali um problema ali é trânsito, ali é uma área que concentra banco, concentra comércio, tem um fluxo de trânsito ali violento. E nessa nova remodelação, tem lá a supressão, ou seja, o corte de várias árvores. É lógico que cortar árvore de uma praça, num momento em que a gente está vivendo, chama muita atenção e comove também, de fato, as pessoas. Não poderia ser diferente. Mas aí, no final de semana, eu peguei e falei, poxa, deixa eu estudar a lei municipal vigente que diz respeito à arborização urbana do município, que é a Lei 4.368, de 99. Já tem mais de 20 anos essa lei, mas ela está vigente. O Gazeta tentou alterar essa lei e não conseguiu. Ele retirou o projeto que estava tramitando aqui nessa casa. E aí, essa lei, ela fala da arborização urbana e, no artigo 5º, ela fala o seguinte. É competência privativa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente o manejo e cadastramento técnico de arborização de ruas, áreas verdes, áreas de preservação permanente, em logradouros públicos, respeitando as normas técnicas adequadas. Então, a responsabilidade é da SEMA. Seguindo, o artigo 9º diz o seguinte. Os novos projetos para a execução dos sistemas de infraestrutura urbana e sistema viário deverão compatibilizar com a arborização já existente. Quando eu leio apenas esse artigo, eu falo, poxa, está errado, não compatibilizou. Aí vem o parágrafo único para poder esclarecer. Nas áreas já estruturadas, que é o caso, as árvores existentes que apresentarem interferência com os sistemas acima mencionados serão submetidas ao procedimento adequado. E a fiação aérea deverá ser convenientemente isolada de acordo com a análise da Secretaria do Meio Ambiente. Ou seja, permite à Secretaria do Meio Ambiente que autorize a supressão quando ela vai interferir no sistema viário. Aí vem o artigo 23, da supressão, que é o corte. A supressão de qualquer árvore somente será permitida com prévia autorização escrita da Secretaria do Meio Ambiente, através de laudo emitido por técnico legalmente habilitado. Aqui tem um requisito que é fundamental. É preciso que esse laudo técnico, essa autorização, esteja encartada nos autos do processo. E aí diz o seguinte, quando? Quando que eu posso fazer isso? Quando constituir-se em obstáculos fisicamente incontornáveis ao acesso e à circulação de veículos, sendo que, para tanto, deverá estar acompanhada de croquis. Então, a legislação permite fazer a supressão nessas situações. Aí tem um outro artigo que diz o seguinte, da imunidade ao corte de árvore. Qual árvore que eu não posso cortar? Vem lá o artigo 25. Qualquer árvore poderá ser declarada imune ao corte, mediante ato do Executivo, levando em consideração sua raridade, sua antiguidade, o interesse histórico, sua condição de porta-semente, qualquer outro fator considerado de relevância pela Secretaria do Meio Ambiente. Aí vem o artigo 26 e complementa. Qualquer munícipe poderá solicitar a declaração de imunidade ao corte de árvore, mediante requerimento endereçado da Secretaria do Meio Ambiente. Parágrafo único. A árvore declarada imune será considerada de preservação permanente. nenhuma daquelas árvores, ao que consta, estão respaldadas por essa imunidade. Aí, o movimento é legítimo, comoveu toda uma cidade. Agora vamos verificar umas fotos que eu fiz, que não é fake, viu que tem um picareta aí falando que eu faço foto fake, ando de bicicleta, estou andando fake. Fake é você. Vamos lá. Olha aqui, rodovia SP-225, que liga Bauru a Ourinhos, próximo ao residencial Samambaia. Vai haver ali uma duplicação, ou seja, uma via marginal, até o residencial Lago Sul, em razão do fluxo de trânsito que nós temos pelo local. Observem que nós temos uma área que foi aberta lateralmente para permitir a construção da marginal. Por favor, a próxima foto. Aí uma visão geral, a próxima foto. E aí, mais uma foto, por favor. Mais uma. E aí, nós temos uma quantidade enorme de árvores, de cerrado, hein? Dá uma olhada na árvore, que foram suprimidas. Alguém foi acampar lá? Alguém foi lá reclamar? Alguém questionou judicialmente essa supressão? Não. Por quê? Porque é uma obra, ao que consta, pertinente e interessante para a fluidez do trânsito. Ou para a segurança das pessoas. E olha que tem árvore aí, que é árvore que está ali desde quando o mundo é mundo. Não foi plantada. Vamos lá. Está aí. Olha a quantidade de árvores que foram cortadas lá. Ao que consta, mais de 200. Mais uma. Para por aí, TV Câmara, por favor. O que eu estou querendo dizer com isso é que a legislação municipal não se opõe àquilo que foi feito na Praça de Portugal. É lógico que agora nós temos uma decisão da Justiça, que nós respeitamos, mas por enquanto está em fase de eliminar. E no momento certo, a decisão vai acontecer. Ou nós vamos deixar a obra do jeito que está parada. Não tem como voltar atrás. Se a ação tivesse sido antes da supressão, ótimo. Mas aconteceu a supressão. E ao que consta, a Secretaria do Meio Ambiente autorizou. Agora, vamos lá, mais uma sequência de fotos. Isso aí é um afluente do Batalha. Só um minuto, Sr. Presidente. Sim, Sr. Vamos lá, por favor. Esse aí não é um afluente do Batalha. Esse é o Rio Batalha. Lá perto de Priatininga, lá para cima. Vamos lá. Está aí, ó. Um corguinho. Esse é o Batalha. Vamos lá. Observem essa foto. Esse aí é um afluente do Batalha. Olhem lá na parte superior. Plantação de eucalipto. Morocultura que acaba com o lençol freático. Sabe o que vai acontecer? Nós não vamos ter água. Vidágua. Cadê você, Vidágua? Por que não acampar lá? Vamos acampar lá, gente. Olha só o problema, que vai faltar água para 140 mil pessoas. O vereador Ávila, que aqui esteve uma vez, um dia falou em buscar água do Tietê. Todo mundo zombou na cara dele, mas não vai ter outra alternativa. Nós vamos perder a água do Rio Batalha. E as famílias que hoje já sofrem com o fato da água vão sofrer ainda mais. Senhor presidente, eu agradeço e peço a minha inscrição nas aplicações pessoais para que eu possa dar continuidade aos outros assuntos. Muito obrigado. Obrigado.